É mesmo verdade que os sons não podem se propagar no espaço? Sim, de fato os sons não se propagam no espaço pelo ar, pois como bem sabemos, não existe ar no espaço. Só que os sons podem ser transmitidos também através de sinais eletromagnéticos ou de ondas de rádio. Então, nesse sentido, o espaço é um lugar muito barulhento. Tudo no espaço está vibrando, então todo o corpo celeste emite algum sinal de onda de rádio ou eletromagnética. Portanto, se você usar o equipamento adequado, pode converter esses sinais aí, aparentemente inaudíveis, em sons. O que você irá ouvir agora são ondas eletromagnéticas e de rádio transformadas em sons audíveis para nós, que foram captadas pela sonda Voyager da NASA na década de 80 através de uma viagem que essa sonda fez pelo Sistema Solar. Confira então os sons produzidos pelos planetas Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Vamos ver e ouvir. Atenção do Sistema Solar Amém. Assustador e maravilhoso ao mesmo tempo, não é mesmo? Se você gostou desse vídeo, clique em gostei, adicione aos favoritos, compartilhe em suas redes sociais e se inscreva no canal Ciências Gerais, pois sempre teremos vídeos interessantes aqui no canal. Grande abraço, até os próximos vídeos.